Não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu, tentando acertar Mas a tristeza e desespero te fizeram chorar Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele é para o seu passado e não desiste de você Ele não desiste de você, ele se volta com você Ele compreende o seu caminhão, nunca viu um amor tão grande assim Ele não desiste de você, ele se volta com você Ele compreende o seu caminhão, nunca viu um amor tão grande assim Ele não desiste Entregue a sua vida na mão de Jesus Cristo nessa noite Porque ele não desiste de você, meus irmãos Então, glória a Deus! Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu, tentando acertar Mas a tristeza e desespero te fizeram chorar Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele é para o seu passado e não desiste de você Ele não desiste de você Ele se volta com você Ele compreende o seu caminhão, nunca viu um amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele não desiste de você Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste de você Ele não desiste de você Ele se volta com você Ele compreende o seu caminhão, nunca viu um amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste de você, meus irmãos Portanto, eu quero adeus bem alto Pra Jesus, nesta noite Entrega sua vida a Ele Obrigado pela oportunidade, irmão Glória a Deus